Fala povo bonito, tudo bem? Jader Bomid aqui, estou aqui apresentando o meu set de pedais, olha aí, simples, mas para o que eu faço está de bom tamanho, vamos lá, vou apresentar aqui, aqui está o Pod XT Life, está lá em 6, meu pedal, ele supri bem as minhas necessidades, é uma pedaleira que está fora de linha já, é ultrapassada para os dias de hoje, mas enfim, me serve bem, gosto muito dela. Então, a case, a case feito à mão pelo meu querido amigo Kinkas, vamos lá, aqui eu tenho uma outra case, outra case, outra case, enfim, meu violãozinho guerreiro, estou pagando em suadas prestações, calma que não acabou, calma aí, calma aí, aqui eu tenho minha fendoca, minha bonitinha, eu gosto muito dela, usou ela já há um bom tempo, comprei do meu querido amigo Zop, aqui estou eu, esse não tem preço, vamos lá, não sei se a câmera vai me captar bem assim, assim, e aí pessoal, igual que é o objetivo desse vídeo, por que que eu estou falando de preços, de valores, apresentando o meu equipamento, a gente está passando por um momento de crise no nosso país, um momento terrível, a gente tem o famoso efeito dominó, se as empresas começam a mandar as pessoas embora, isso vai refletindo nos pequenos, eu me incluo aí nos pequenos, né? Os pequenos negócios vão sofrendo, então, o que eu tenho observado, já não é de hoje, é que tem muita gente que sabe tocar um instrumento e, às vezes, toca com, toca bem um instrumento, e trabalha com outra coisa, tem uma outra fonte de renda, e, de repente, a pessoa se vê numa situação que ela é mandada embora e, de repente, ah, eu vou dar uma aula de violão para ver se entra uma grana. Eu não tenho nada contra isso, de maneira alguma, eu acho que a pessoa que tem a opção de pôr sustento dentro da sua casa, de forma honesta, e, meu, eu apoio a pessoa, né? Então, eu acho que tem que correr atrás mesmo, cara, vai correr atrás do seu pão, vai correr atrás de dar um jeito de pagar as contas, e é assim que tem que ser feito mesmo. O problema é quando você entra no mercado sem conhecer esse mercado. Por exemplo, eu tenho observado pessoas entrando aí no ramo de aula, por ser um ramo fácil de ganhar dinheiro, essas pessoas entram desvalorizando a nossa classe. Ontem eu passei por uma situação curiosa, em que eu dou aula de guitarra e violão já há uns 15 anos, que eu estou nessa praia, e nesse tempo, eu sempre divulguei as minhas aulas através de panfletos, enfim, hoje a gente tem a internet, o YouTube, o Facebook, enfim, os desapegos da vida aí, que a gente divulga o nosso trabalho, e eu estou entrando agora num ramo novo de aula, que é o ramo de aula via Skype, né? E antes de eu chegar com o meu valor, eu fiz uma pesquisa com músicos que eu considero bons na área, músicos que eu respeito, e eu cheguei fazendo uma cotação de preço, pra eu não desvalorizar a minha classe, eu respeito a minha classe. E os meus amigos me responderam, me passaram os valores, e me ajudaram a eu determinar um preço. Eu cobrei um preço até abaixo do que eles me passaram, com certo temor, né? Mas assim, eu estou entrando agora nessa, né? Então eu não quero chegar a um valor muito caro, até mesmo por uma questão de concorrência, mas uma concorrência honesta, não uma concorrência desonesta. E aí, uma das pessoas, alguém veio mandar mensagem procurando meu trabalho, eu passei meu preço, a pessoa chocaram. Bom, eu vou falar o preço aqui. Eu cobrei R$130, é um valor, na minha opinião, baixo, porque, mas é um valor competitivo. E aí, a pessoa fica a critério da pessoa. Escolher o profissional com quem ela vai querer estudar. E isso, está aí, estamos aí. Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa falou, não, achei caro, e achei um professor que cobra R$60,00 por mês. Aí, eu fiquei assim, R$60,00 por mês, numa aula de violão? Aí, eu cobro R$130,00, veja bem, R$130,00 via Skype, aula online, que geralmente é mais barato do que a aula presencial. A pessoa falou que a aula é presencial, individual, R$60,00 por mês. Ô, querido, você que cobra R$60,00 por mês na aula, você está fumando alguma coisa pesada, bicho. Dê aula de graça, mas não dê aula por R$60,00, cara. Não faz isso, bicho. Você está se desvalorizando, e você está desvalorizando a classe musical. Faça uma pesquisa, vê quantas pessoas estão cobrando, e cobra um valor justo, um valor certo. Eu não quero, não estou aqui discutindo se você é bom, se você é ruim. Veja bem, cara, eu mostrei aqui no começo desse vídeo, os valores que a gente paga em equipamento de som. Equipamento esse que você exige, que você que contrata um bom músico, exige um bom som. Óbvio, tem músico aí que tem talento de sobra, que não precisa de um bom instrumento para expor o seu talento. Isso é fato, mas isso é um outro assunto. Mas o que se vê é o seguinte, é uma exigência em cima da gente. Se você não tiver uma guitarra Fender, você não é bom. Se você não tiver, enfim, é o que a gente vê por aí, a gente precisa de bons equipamentos. A gente sabe, o bom músico sabe que bom instrumento ajuda. A gente sabe, tem muito músico bom que toca com um instrumento ruim, porque às vezes não tem grana para comprar um instrumento bom. Então é isso que acontece. Óbvio que a primeira opção é você ter um instrumento bom. E você, que às vezes vai apreciar um show, tenta prestar atenção no equipamento que está sendo usado ali, naquela estrutura, naquele palco, para você escutar um som legal, o som que você escuta no CD, é tudo, tudo exige muito do músico. Financeiramente falando, se vocês soubessem o tanto de imposto que a gente paga em cima dos nossos instrumentos, gente, é terrível. É terrível. A gente tem que pagar imposto em cima de imposto. Né? Vamos lá. 60 reais por mês na sua aula. Esse aqui é um encordomamento de guitarra, que está aí no mercado, é o que eu uso, ele está aí no mercado avaliado em uns 50 reais. Se você for numa loja, eu acho que a última vez que eu fui numa loja física, eu encontrei esse encordomamento por 75 reais. E um bom músico sabe que o seu instrumento precisa, no mínimo, se você toca direto, no mínimo, pelo menos uma vez por mês, você tem que trocar seu encordomamento. Um bom músico, que cuida do seu instrumento, sabe disso. Ah, 60 reais por mês, meus queridos. Não paga. Não paga a corda que a gente usa, gente. Então, olha, eu vou falar. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo oferece cursos gratuitos. E a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, eu não estou aqui fazendo propaganda, não. Não estou recebendo nada da Fundação Cultural. Mas a Fundação Cultural, ela oferece cursos gratuitos para as comunidades aí, com ótimos profissionais. Vai lá procurar a Fundação Cultural, faça aula de graça. Mas não pague um músico que desvaloriza a sua própria classe. Não faça isso, gente. Você está procurando um professor de música, você tem todo o direito de procurar o professor que você quiser. Enfim, mas se conscientize. Pense que tem uma classe. Pensa na sua área, no seu trabalho. Se alguém faz isso, você é cabeleireira. Aí, de repente, vem uma pessoa que abre um salão de cabeleireiro do seu lado e cobra um valor bem abaixo do seu. Tenta se pôr no lugar da gente. Isso não é certo, gente. Isso não é certo. Tá ok? Eu não concordo. Essa é a minha opinião. Eu não estou expondo nomes. Olha, faça uma pesquisa. Eu moro em São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que tem ótimos músicos, ótimas escolas de música. Uma escola de música, hoje, com uma boa estrutura, com bons profissionais, você não vai pagar menos de 200 reais. Eu estou falando de boas escolas. Não vou citar nomes. São José dos Campos está bem servida de escola de música. Está bem servida de professores. Então, faça uma pesquisa. Você vai ver que tem professor aí cobrando um valor certo e oferecendo bons serviços. O professor que garante que você vai aprender alguma coisa. O objetivo do professor não é só ganhar dinheiro. É ensinar você a tocar. É ensinar você a realizar o seu sonho de ser um bom músico ou aprender a tocar aquela música que você tanto quer. Não entre nessa de pagar um cidadão para que ele, vamos dizer, se contribua para o mercado negro da música. Então, assim, gente, essa é a minha opinião. Eu não quero entrar aqui... Eu não vou citar nomes. A pessoa que, se ela estiver vendo esse vídeo, enfim, eu não quero polemizar nada aqui. É a minha opinião. Eu ia... Foi ontem esse episódio. Eu ia fazer o vídeo ontem, mas... Enfim... No calor da emoção, a gente... É melhor não falar nada, né? Respira um pouco. Eu resolvi fazer esse vídeo ontem porque eu, como músico, eu me sinto na obrigação... Na obrigação de falar sobre isso. Eu não posso ficar quieto diante de uma situação dessa. Então, assim... Fica aí a mensagem para a gente se conscientizar. Enfim... Se você concorda, estamos aí. Compartilha. Dá um joinha aí embaixo. Comente. Vamos debater sobre esse assunto. Estamos... A discussão, né? Se você não concorda, beleza também. Enfim... Tá aí a discussão em aberto. Tá bom, pessoal? Mas, enfim... A minha opinião... A minha... A minha visão sobre o assunto. Eu acho que o músico tem que se valorizar. Tá bom? Um abraço. Boa quinta-feira. Fiquem com Deus. Bom dia para todo mundo. Vamos para a luta. Daqui a pouco começo da aula. Dia inteiro de aula hoje. Graças a Deus. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.